Oi e fala galera mais uma vez aqui no canal se da games eu sou Daniel e vem comigo hoje vou passar para vocês aí cinco carros que você precisa de ter cara são cinco carros assim sensacionais tá da classe S2 ou X né mano vamos falar de carro de luxo mano mas esses casos que eu vou passar para vocês aqui eles têm velocidade muito boas e também controle cara causa assim que são muito bons em questão de controle tá bom então vem comigo bom antes de começar é deixe o seu like deixa o seu comentário e me conta aí se você tem ou não algum desses carros aí fechou bom para gente começar eu já vou falar desse carro aqui porque mano esse carro aqui ele é o para mim ele é um dos melhores carros em questão de controle tá não é o melhor para mim não é o melhor mas ele é muito bom cara a velocidade dele não é tão alto ele chega aí ó com uma tonagem que eu fiz aqui do que já tem no canal um vídeo ou se não me engano né 403 407 por hora ele tá chegando tá mas tá muito bom assim em questão de equilíbrio não só velocidade tá ele tem um controle muito excelente então meu vocês quiserem investir uma grana aí ó e aproveita que ele tá de graça basicamente aí tá muito barato cara esse carro aqui muito muito barato leilão ele tá uns 4 milhões né para você que tem grana você que não tem compra de direto na loja do forza toma mas escale muito top fechou então bora nosso segundo carro aqui que eu vou falar para vocês né é o apolo cara olha quando eu comecei a andar de apolo eu confesso que eu não gostava desse carro porque ele derrapava muito na saída tá ele ainda assim ele é um carro ruim para mim né na hora de sair na hora da largada eu já mexi bastante nele para tentar achar um equilíbrio assim e hoje eu acredito que né a tonagem que eu deixei ele tá mais ou menos assim legal né eu consegui dar uma equilibrada só que ele é um carro muito bom em curvas mano Nossa você para fazer uma curva com esse carro aqui em velocidade alta você consegue fazer ele não puxa a traseira né tem carro que a gente sabe que a gente vira ele já roda já acaba com tudo mas ele é muito bom ele é excelente mano nesse quesito então assim acho que esse que é o meu segundo carro favorito né ele é um carro muito bonito muito estiloso mano esse cara aqui é sensacional cara você não tem dinheiro para comprar ele mano aproveita você não vai achar ele fácil no leilão né mas se você fizer o possível aí você consegue encontrar de um milhão a dois milhões esse cara que ele tá também muito barato aproveita que esse é o melhor momento para você investir para comprar esse carro melhor momento bom nosso terceiro carro aqui né nossa é outro caso aqui para mim cara foi um carro muito marcante esse cara aqui eu falo isso porque foi o carro que eu fiz basicamente o meu dinheiro todo é esse aqui é a m6 da edição forte cara essa BMW aqui para mim olha é para Drift mano eu nossa eu acho que é um dos melhores carros que tem aqui eu sei que tem aqueles carros a edição de Drift lá tudo mais mas mano esse carro aqui ele é muito bom mano nossa eu gosto demais esse carro aqui principalmente para Drift só que assim né depende da configuração essa configuração desse aqui de cima eu deixei ele mais para Drift mesmo e esse de baixo aqui ele foi feito para correr mesmo então assim ele chega ele bate uns 480 né nossa então 480 não não tira muito eu achei 430 450 no máximo mas mano é muito top esse carro ele é um carro muito bom ele é um carro assim excepcional vou colocar para vocês darem uma olhada né esse design já é compartilhado então se vocês pesquisarem vocês conseguem encontrar é que eu fiz aí do tema de GTA 5 mas o carro meu é excelente mano esse carro aqui é muito bonito eu gosto demais esse carro demais ele é muito bem feito então se vocês quiserem adquirir ele aí aproveitem também ele consegue média 300 mil não tá muito caro também não tá ele tá no tempo barato dele então você consegue até mais barato aí o nosso quarto carro é a ferrari tá é um carro da ferrari vamos falar caramba esse carro aí é esse carro esse carro para mim a gente tem uma história muito boa mano eu sempre tive o desejo de ter esse carro mano eu nunca tinha dinheiro Nossa eu lembro que meu foi caramba é tipo muito tempo para mim começar a entender como que funciona para mim conseguir chegar no nível de ter esse carro né que é essa a 599 e cara esse carro aqui ele é um carro que eu posso dizer para você que ele é o favorito de todos todo mundo quer ter esse carro eu principalmente eu vou falar para você que eu não abro mão desse carro para nada eu posso zerar de grana ali mano eu posso vender todos esses carros mas esse carro não vem esse cara que ele é muito importante assim na minha garagem tá ligado eu preciso de ter esse carro esse carro ele custa um valor mais barato mais barato mais caro nele 10 milhões cada escala ele não abaixa mas uma técnica de snap você consegue achar ele por valores mais baixos né eu já ensinei aqui no canal vou até deixar o vídeo aqui na descrição para vocês como que para vocês verem como que faz né e também eu vou falar para vocês que esse carro que é o carro mais bugado do jogo né porque ele chega 510 por hora tá a tonagem também já tá compartilhada né tá como eu acho que 510 mesmo nome mas cara compensa demais vocês terem esse carro aqui ele é um carro excelente para curva para velocidade o controle dele é absurdo absurdo de bom esse carro é muito bom cara é excelente assim ele na classe tem esse chisme ninguém pega não tem um carro que bate esse carro aqui bom último carro vou falar aqui para vocês eu esse carro aqui também para mim ele é olha assim eu não vou dizer que ele é o melhor em tudo tá realmente ele não é o melhor em tudo mas eu nunca achei um carro aqui com tanto controle quanto esse carro cara de verdade eu posso tá errado né posso tá cara você tá viajando não sei mas para mim esse carro ele me surpreendeu assim que eu não esperava eu juro que quando eu peguei esse carro eu falei mano eu não acreditei que esse carro ele era tão bom é esse aqui ó Ford GT mano esse carro ele é muito bom cara esses dias eu tava andando com ele né eu falei para o colega meu meu compra esse carro ele falou mano será não compra não ele comprou quando ele comprou ele falou mano que carro é esse velho que é esse carro absurdo mano eu falei concordo velho ele é muito bom ele falou mano que controle na curva né nossa ele tem uma velocidade legal não me lembrar o certo quanto que é a velocidade dele mas eo esse carro ele é muito bom cara um carro excelente meu excelente assim todos os quesitos quando se se trata de controle de você chegar e falar assim mano nossa eu preciso de um carro que tenha controle que não fique derrapando é esse carro preciso de um carro que ande na terra e não fique cantando pneu é esse carro esse carro ele é muito bom ele é muito bom na chuva é esse carro na neve eu já não gostei mas no restante cara para mim esse carro aqui ele é excelente excelente mesmo custa aí vocês devem investir nesse carro vamos dar uma olhada aqui quanto que ele vale que eu nem me lembro qual que é o valor desse carro aqui ó mas ele é ele é muito top achamos ele olha o valor que esse carro não custa ele é um carro muito barato pela pela qualidade dele mas o carro que ele é muito bom então não é um carro assim que vale muito a pena você pode ver aqui que 90 mil você já compra um carro desse então assim é um carro muito legal por 40 vai diminuindo olha esse design aqui da hora então assim tem muitos cara tem muitos desse carro aqui eu não tenho bastante assim por isso que o valor também tá bem desvalorizado porque tem bastante tá esses foram os cinco carros aí que para mim são excepcionais que você precisa de ter na sua garagem aí tanto para se divertir né com os seus amigos aí quanto para fazer algumas corridas aí mano é muito top esses carros bom eu vou trazer para vocês também aí os carros né da classe s1 da classe a da classe b né a c e d também eu trago aí para vocês aí que eu tenho também carros aí que eu gosto demais principalmente na classe 700 também tem carros ali que são excelentes assim de você falar caramba realmente esse carro ele surpreende tá bom então é isso espero que você tenha gostado do vídeo se você não é inscrito no canal se inscreve deixa o seu like comenta aqui embaixo se isso foi legal os carros que gostam que eu falei aqui se você tiver alguma me conta aí nos comentários qual qual que é o carro que você tem né qual que você gosta mais aí e é nós estamos junto e falou E aí E aí